Susto no Taguatinga Shopping. Uma loja pegou fogo hoje à tarde. O fogo começou por volta de uma e meia da tarde no térreo do shopping. Essas imagens feitas pela funcionária de uma das lojas mostram a fumaça que tomou conta do corredor e a correria de funcionários das lojas vizinhas. Tiago estava chegando no shopping para o seu primeiro dia de trabalho quando viu a confusão. Deu muita fumaça, mas todo mundo foi evacuado nessa parte aqui desse andar. O pessoal lá fora também não pôde entrar. Quando entrei fui no segundo andar e estava com muita fumaça ainda. E o cheiro? Ah, exportava. Cheiro de plástico, borracha queimada. Em nota, a administração do shopping explica que o material de solda de uma loja em obra caiu em cima de plásticos e papelões, o que gerou a forte fumaça. As lojas vizinhas foram esvaziadas e o corredor isolado. O fogo foi controlado rapidamente.